e aí minha gente mais um vídeo aqui para o canal e eu vou tá decorando esse vaso que eu fiz aqui na bexiga vou tá decorando com esses acessórios aí ó que foi da minha esposa que ela não quis mais e me deu para decorar garrafas vasos né aí eu fiz a decoração aqui e esse vaso pessoal é pode não ter valor nenhum né mas para mim tem um grande valor sentimental porque essas joias essas bijuterias todas minha mulher usava então vou mostrar você como é que eu fiz vamos ao passo a passo tá pegando o balão essa vasilha aqui e fazer de garrafa pet aí eu vou fazer desse jeito aí eu vou tá forrando aqui essa parte para não correr o risco de a bexiga estourar aí com a fita vou fazer isso aqui tá vendo para não correr o risco de ela estourar aqui vai ficar desse jeito aí aí eu vou pegar com a mesma fita vou tá colocando um desse jeito aqui para fixar em cima e embaixo também e aí e aí vou pegar agora esse papel toalha pode ser também papel de seda jornal revista aí fica sua preferência aí cola branca diluir um pouco com água né e aí você vai só colando aí colocando e o papel e cola por cima e cola por baixo e aí colocando e vai passando cola aí pessoal aí vocês vão daí umas cinco camadas né aqui como ela ficou já deu as cinco camadas coloquei aqui em cima esse copo de guaraná mix ó cortei coloquei e fiz a papietagem também para ficar desse jeito aí agora eu vou tá pintando com spray na cor preto e volto ele seco para fazer essa decoração com essa bijuteria já ele seco aqui aí agora vou tá decorando aqui eu vou colocar na parte de cima aqui assim essa pulseira né aí vou tá usando a cola quente aí vou colar e volto para mostrar vocês ficou desse jeito aqui e agora pessoal eu vou tá passando a pátina cera ouro velho e aí eu tinha esquecido aí vou tá passando aqui a pátina cera ouro velho em tudo aqui antes de colar colar e os acessórios entendeu e fazer mais o acabamento aqui e aí agora sim vou tá colando a bijuteria vou pegar aqui outra pulseira com brinco e voltar a fazer isso aqui pessoal o bom desse trabalho que você pode colocar o que você quiser não pode ser igual meu que a gente não vai ter a mesma bijuteria não é isso então vamos lá ficou desse jeito aqui sempre estou usando a cola quente o pessoal a esse colar aqui também né ela usava muito se colar aqui aí vou contar colocando aqui ó desse jeito aqui ó vou colocar e voltar colando também com a cola quente e agora vou tá colocando esses pingente ó vou colocar aqui nessa parte aqui então e vou colocar os pingente todo aqui fazendo um círculo aí ó e aí 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 o que tá chegando novo aqui a pedir a vocês para se inscrever no meu canal aí me ajudar a compartilhar ativar o sino aí pessoal aí ficou desse jeito aqui coloquei isso aqui também e aqui embaixo está colocando essa letra aqui pessoal inicial da letra dela letra a né que é um pingente também eu vou colocar aqui nessa parte de baixo eu tá colocando foi um pulseira aqui também que eu desmanchei eu tá colocando aqui ó e aí eu tá colando também com a cola quente e aí ficou desse jeito e durante a decoração desse vaso lembranças muito forte é mais sair né a vida continua aí vou colocar aqui pessoal aqui também foi um colar de pedras vou colocar aqui aí como ficou resolvi colocar esse brinco também aqui do lado eu achei que esse lado aqui tava um pouco vazio né sem nada aqui e resolvi colocar esse brinco aqui e vou colocar também do lado de cá prontinho nossa decoração está pronta ó como ficou tá vendo aí ficou desse jeito aí pessoal e esse vaso como eu tinha falo né para mim tem um grande valor então vou deixar ele aqui no meu cantinho aqui